Agora eu vou falar do traficante com 500 mil reais em drogas que foi morto no confronto com a Cepédia Aparecida. Rivara. Pois é, Silvia, essa história chama bastante atenção porque esse criminoso, depois de descoberto pela polícia, ele tentou inclusive simular um acidente para pedir ajuda ali de pessoas que ele encontrou durante essa fuga para tentar despistar a polícia. Mas não foi isso que aconteceu, os policiais conseguiram me encontrar e ele revidou. Foi o momento que ele foi atingido e acabou vindo a óbito. Mas vamos entender essa história desde o começo com essa droga que estava vindo do Mato Grosso e iria ser deixada, a intenção era que esse transporte nessa picape fosse concluído, deixada em Aragoiana. Capitão Lins e a equipe está aqui conosco para nos passar esses detalhes então. Muito boa noite. Tudo começou então com a compartilhação de informações. Pois, Silvia, essa ocorrência ela teve início a partir do compartilhamento de informações entre a inteligência da Polícia Rodoviária Federal e as equipes de CPE. A partir disso, dessas informações, foi montada uma operação conjunta, uma operação integrada, onde esse indivíduo estaria saindo do estado do Mato Grosso com esse veículo carregado de drogas e passaria pela cidade de Oloana, destino a Aragoiana. Foi então que as nossas equipes intensificaram o patrulhamento nessas estradas, entre esses dois trevos dessas cidades. E o indivíduo, ao perceber a presença das nossas equipes, tentou evadir e colidiu com o barranco da estrada. Empreendeu novamente fuga pelo mato, adentrando-se a mata. Foram feitas buscas, mas sem êxito de encontrar o indivíduo. Logo mais tarde, a população incomodada com a presença de um indivíduo nervoso, ofegante, que pedia ajuda a todo momento, alegando ter sofrido um acidente, nos ligou e nos informou, denunciou a presença desse indivíduo. Fomos fazer a averiguação e constatamos que o indivíduo possuía as mesmas características daquele que ocupava o veículo. Foi então que, dada a voz de abordagem para esse indivíduo, ele efetou disparos de arma de fogo contra as equipes de CPE. Esses disparos, eles foram alvejaram o indivíduo, foram revidados, alvejaram o indivíduo. Ele foi levado para o pronto-socorro de Aragoiana, mas veio a óbito lá no pronto-socorro. Trata de um criminoso já com uma ficha criminal extensa. Sim, esse indivíduo, ele tem passagens por latrocínio, roubo, tráfico. O indivíduo, quanto mais na prática delituosa, já conhecido pelas equipes de CPE, que já haviam prendido ele com a mesma carga de droga, inclusive no mesmo veículo, e esse indivíduo estava em liberdade desde o dia 17 de março, novamente praticando o crime de tráfico de drogas aí e importunando a sociedade. A CPE, como controladora da maldade humana, novamente fez o serviço para o povo goiano e retirou do seio da sociedade esse indivíduo. Menos de um mês, né? Nem demonstrou a possibilidade aí de se recuperar. Uma outra dúvida, essa droga, ela estava disfarçada? Como é que era o transporte dela? Ele tentou disfarçar a droga na traseira da picape que ele conduzia e também nas laterais. Ela tinha um compartimento falso nas laterais. Então, essa droga estava toda ali acumulada ali nesses compartimentos e embaixo de tapetes. Ele tentou disfarçar a droga embaixo desses tapetes e na lataria do veículo. E a polícia conseguiu verificar se ele tinha ali batedores, alguém ajudando nesse trajeto? Sim, de acordo com os populares, no momento que eles ligaram denunciando a presença desse indivíduo, um outro, um segundo elemento, também estava lá. Só que as equipes, ao se aproximarem, esse segundo elemento conseguiu evadir e só permaneceu o outro que resolveu efetuar os disparos contra as equipes de CPE. Então, Lins, obrigada. Silvia, você quer perguntar mais alguma coisa? Quero, quero sim, quero sim. Está me escutando bem, capitão? Tudo bem com o senhor, né? Estou. Deixa eu te fazer uma pergunta. No momento ali em que vocês teve essa troca de tiros e tudo mais, foi encontrado, o telefone dele tocou, tiveram algum contato para saber para onde iria essa droga, de onde vinha essa droga, por exemplo? Alguma cardeneta, alguma coisa que vocês encaminharam para a polícia civil, para a investigação? Silvia, dentro do veículo foi encontrado documentos do indivíduo, né? O celular dele permanecia com ele no local do confronto. Esse celular, ele foi apresentado para a polícia civil, a autoridade judiciária aí, para prosseguir com as investigações. Até onde sabemos, o celular estava recebendo ligações, só não podemos dizer concretamente quem seria e a que título de conversa estaria ligando para o que veio a óbito. Ô, Rebona, então eu acredito até que haverá um pedido aí, porque agora tudo tem que ser autorizado, né? Antigamente os policiais podiam já receber direto, verificar tudo que tinha de conteúdo, agora eu acredito que a justiça, uma quantidade dessa em drogas, 500 mil reais em drogas vai autorizar, aí abrir esse telefone, enfim, manusear tudo até quebra de sigilo, para ver quem está por trás disso tudo. Com certeza, Silvia, e mesmo como o próprio capitão disse, essa não é a primeira vez, né? Já há informações de que ele já fez isso outras vezes, portanto, com certeza, né, capitão, deve ter aí um grupo extenso por trás disso daí. Sim, desde o início a gente percebeu, no momento do acompanhamento e cerca, a gente percebeu o empenho desse indivíduo em não ser preso. Ele chocou com o veículo no acostamento em torno de 150 quilômetros por hora. A notícia que nós temos é que ele faz parte de uma organização criminosa que trabalha entre o estado do Mato Grosso e Goiás, trazendo essa quantidade de drogas sempre na mesma frequência e foi justamente por causa disso que nós conseguimos obter êxito na operação. A PRF, ela nos informou detalhadamente sobre as rotas, sobre as pessoas que estavam trazendo essa droga, até pensávamos que fosse um outro elemento que poderia estar no veículo, mas surpreendeu-nos a presença desse indivíduo, porque as informações constavam um outro indivíduo dentro do veículo, mas as rotas bateram. O importante da importância do compartilhamento de informações, isso faz toda a diferença no resultado final. Positivo, e a integração também com a sociedade, populares aí denunciando, ligando, produzir o denúncia da CPR, isso é muito importante, que foi isso que possibilitou a gente alcançar esse indivíduo depois de 26 quilômetros de distância. Capitão, obrigada, viu, meu amigo? Obrigada, estamos juntos, conta comigo.